É bola gostoso, chacoalha, não é sapo, bate, bate, bate É bola gostoso, chacoalha, não é sapo, bate, 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 bate Ela pede que bate no porta-bota, ela pede que bate no porta-bota É bola gostoso, chacoalha, não é sapo, bate, bate, bate É bola gostoso, chacoalha, não é sapo, bate, 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 bate